Olá, bom dia a todos e que Deus abençoe a todos vocês neste domingo 25 de junho Acabou o São João pessoal, agora vamos começar a nossa vida normal a partir de amanhã segunda-feira Mas hoje é claro, mesmo sendo domingo, temos aqui informações para vocês, dúvidas para tirar em relação a benefícios sociais Nesse vídeo vamos falar aqui exclusivamente a respeito do benefício que eu vi já falando há algum tempo atrás E faltava aí uma confirmação e temos agora já a confirmação sobre aquele cartão alimentação Que dará 300 reais mensais aí às famílias inscritas, cadastradas aí que recebe o Bolsa Família Claro, não é para todo o Brasil, vamos falar aqui para quem é esse cartão, quem terá direito Inclusive já tem uma lista dos nomes dos beneficiários que vão já poder pegar esse cartão O cartão que dará é um vale alimentação, um valor para compra de alimentação, valor 300 reais Que será mensal, todos os meses esse cartão será recarregado com o valor de 300 reais Destinado a compra de alimentos para vocês beneficiários do Bolsa Família Lista já disponível, vou passar para vocês a lista dos beneficiários, beleza pessoal Na verdade não vou passar a lista, vou passar o link onde vocês podem consultar o nome de vocês Se vocês estão com o nome na lista para poder ir pegar o cartão O cartão alimentação, o cartão onde vocês podem utilizar para comprar alimentos, valor 300 pilas aí Disponibilizado mensalmente, acompanhe o vídeo até o final e se inscreve no canal Quem não é inscrito, ative o sininho, joinha, like, o gostei Compartilha nas redes sociais de vocês aí nos grupos que vocês participam deste vídeo Compartilha mesmo, não esquece de se inscrever no nosso canal, por favor Eu agradeço, Deus abençoe Alguns comentários aqui eu preciso passar para vocês, responder Claro, sempre eu gosto de fazer isso E muita gente falando dos desbloqueios que ainda não aconteceu Muito pouco realmente, mas estamos no aguardo aí dia 27, terça-feira Foi o prazo aí que nos deram aí que vai aparecer liberado aí os benefícios Não vai ser assim pessoal, todos de uma vez, vai ser aos poucos pelo que eu já entendi Então não é todos que vai estar aí com benefícios sendo liberado para poder já sacar Vamos aguardar para ver se realmente vai sair Pessoal, a informação passada sobre esse desbloqueio, o cronograma Não era invenção nossa, foi vinda do próprio Ministério do Desenvolvimento Passado pelo governo federal Então antes que vocês venham crucificar ou criticar ou eu ou qualquer outro que passou o cronograma Lembre-se que nós repassamos Nós não fizemos cronograma nenhum Isso vem do governo Caso não ocorra desbloqueio nenhum e tudo mais A culpa não é nossa, não é de quem passou Está aí ajudando ou tentando ajudar vocês Com as informações Porque muitos dos casos a gente vê aqui Pessoas crucificando Nós aqui que passamos essas informações Que é repassando informação Repassando que vem do próprio órgão aí do governo oficial Tá pessoal, links oficiais Inclusive tem gente dizendo que o link nosso aí É spam e que não sei o que Que não tem nada a ver Pessoal, nada disso Tá bom? Vamos lá para alguns Aqui alguns comentários Pouquíssimo hoje O desbloqueio Muita gente reclamando Pessoal do décimo Que não foi contemplado É de Pernambuco Pessoal, quem não foi contemplado aí No décimo de Pernambuco E tem certeza que tem direito Liga no 162 Para saber o motivo Ou se vai receber no mês de outubro Haverá um pagamento aí No mês de outubro Assim diz lá no site Se vocês entrarem no site oficial Que eu deixei nos outros vídeos Vocês vão ter aí a informação Beleza? Muita gente reclamando realmente Que não vai ter direito ao décimo De Pernambuco este ano E tem todo o direito Está lá com todos os critérios Atendendo todas as regras do programa E mesmo assim Não está sendo contemplado aí Beleza? Vamos lá para o cartão Pessoal O que vocês querem saber Sobre este cartão O cartão pessoal É É o cartão Ceará Sem Fome Que vai dar Disponibilizar 300 reais Mensais As famílias Escrita aí Escrita aqui Recebe o Bolsa Família Certo? Aí do estado Do Ceará Qual o valor deste cartão Eu já falei 300 reais Para a compra de alimento Quais famílias Podem receber o cartão Sem Fome Quais famílias Vão receber Esse cartão Ceará Sem Fome Famílias cadastradas No Cade Único E que Recebe Bolsa Família Tem renda mensal De até 168 reais Por pessoa Tá? Olha só 168 reais Por pessoa Tem como responsável Familiar De preferência Mulheres Com baixa Escolaridade Tem crianças E adolescentes De até 14 anos 14 anos Não estão Com o benefício Do Bolsa Família Bloqueada Ou Suspenso Certo? Então É essas famílias Que vão ter direito Vocês que são do Ceará Que tem direito O cartão É exclusivamente Para o estado Do Ceará Até o nome já diz Cartão Ceará Sem Fome Ceará Sem Fome Certo? Para o estado Do Ceará É preciso fazer Algum cadastro? Não A identificação Das pessoas Que receberão O cartão Ceará Sem Fome É automático De acordo Com as informações Do Cade Único Que deve ter sido Atualizado Nos últimos 24 meses Dois anos No caso O Instituto De Pesquisa Estatística Econômica Do Ceará IPEC É que vai Levantar Essas informações Olha só Vamos lá Como saber Se vai receber O cartão Ceará Uma lista Com todas as pessoas Que podem receber O cartão Será divulgada No site Do governo Do Ceará Da Secretaria De Proteção Social E do programa Ceará Sem Fome Então o link Já vou deixar Aqui abaixo Do vídeo Onde vocês Já podem ver Isso aí Tá? Onde vai ser entregue O cartão Ceará Sem Fome A Secretaria A Secretaria De Proteção Social Vai entregar Os cartões E a lista Dos beneficiários Para a Prefeitura De cada município As Prefeituras Irão divulgar As datas E os locais De entrega Do cartão Ceará Sem Fome Então as entregas Ficará responsáveis Aí aos municípios A cada cidade Então vocês Vão consultar aí Perante a Prefeitura De cada cidade Tá? Quais documentos É preciso mostrar Para receber Este cartão Ceará Sem Fome RG Ou documento De identificação Com fotos CPF NIS É o número De inscrição social Tá? Você vai encontrar O NIS aí No seu cartão Do Bolsa Família Tá bom pessoal? Ou você liga aí No 0807 2000 0207 Da Caixa Econômica Federal Para saber O seu NIS Mas todo mundo Sabe o seu NIS Todo mundo recebe O seu benefício Então não precisa Nada disso aí Então o Ceará Sem Fome O pessoal Será entregue já E vai ser Em cargo De cada prefeitura Aí aonde Será entregue Este Este cartão Lembrando pessoal Que o cartão Ceará Sem Fome Só serve Para comprar Alimentos Tá pessoal? Nada de bebida Alcoólica As outras coisas Comerciais Comerciais O pessoal Consulte aí O pessoal Do Ceará No município Também Vão disponibilizar A lista De cada município Dos beneficiários Que vão ter direito Essa lista Que vocês vão consultar Aqui abaixo do vídeo É uma lista De rapaz Sai daqui Sai daqui com esse prato Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pessoal A lista Que eu vou disponibilizar Aqui É de todo o estado Então é muito Muita gente Então vai sair A lista aqui De vocês Onde vocês vão consultar Vai sair O nome De todo O estado E todas as pessoas Do estado Do Ceará Então a lista É gigantesca Então vai sair Os municípios Tá? Todos os municípios Do Ceará E lá vai sair O nome Das pessoas Que terão direito E os Os últimos números Do CPF Pra vocês consultarem O seu cartão Ceará Sem fome Valeu pessoal É isso aí Que eu tinha pra vocês Qualquer dúvida Em relação A este assunto Do cartão Qualquer um outro assunto O Nico ainda tá com a boca Cheia de pão Comendo pão É uma confusão Danada aqui É cachorro latindo lá Gato meando o outro E Nico tomando café Nico com um prato aqui Esse prato azulzinho É rapaz É um negócio sério Valeu Muito obrigado aí Por tudo Tchau 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 Tchau